Olá, seja bem-vindo ao curso As Bases Químicas da Vida, voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médico, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de aminoácidos e proteínos 3, enzimas. Então, o que são essas enzimas? A vida depende da realização de inúmeras reações químicas que ocorrem no interior das células e também fora delas, em cavidades e órgãos, por exemplo. Por outro lado, todas essas reações dependem para a sua realização de substâncias de uma determinada enzima. As enzimas são substâncias do grupo de proteínas e atuam como catalisadoras e reações químicas. Então, a parte proteica e apoenzima, se não proteica, cofator. Quando o cofator é uma molécula orgânica, é chamado de coenzima. O mecanismo de atuação de enzima se inicia quando ela se liga ao reagente, mais propriamente conhecido como substrato. É formado um complexo enzima-substrato instável que ao longo se desfaz, liberando os produtos das reações de enzima que permanecem intactas, embora tenha participado da reação. Conforme a gente consegue observar na imagem, Então, uma reação química, isto é, um fenômeno pelo qual a matéria se transforma em nova substância, pode ser catalisada. A catálise é o aumento da velocidade de uma reação provocada por uma substância, no caso, uma enzima, que participa da reação e é regenerada no final do processo. A manutenção dos processos fisiológicos necessita que a reação ocorra em velocidade relativamente alta. Por exemplo, num homem de 70 kg, em atividade física durante o dia, gasta cerca de 3.000 calorias em 24 horas. Essa energia corresponde a quase 200 kg de ATP, um composto que armazena energia. Contudo, essa pessoa tem pouco mais de 50 gramas desse composto em todas as suas células. Assim, o estoque de ATP deve ser reposto 4.000 vezes por dia, ou quase 3 vezes por minuto. E como se a média desse indivíduo tivesse ingerido 150 gramas de ATP a cada minuto. Esse é um valor médio, pois há momentos em que essa reciclagem ocorre em taxas ainda mais elevadas. As enzimas entram em ação nesse caso e outros acelerando as reações químicas. Então, as enzimas catalisam quase todas as reações bioquímicas que ocorrem nos seres vivos. Cada enzima age apenas sobre certas reações. Parte dessas especificidades decorrem das estruturas terciárias e quartenárias das moléculas. Assim, existem uma combinação entre o formato da enzima e o formato de substâncias sobre as quais elas agem, como uma chave com sua fechadura. Como diferentes compostos têm diferentes formas das enzimas, acabem por atuar somente sobre as reações específicas. Então, pessoal, a gente tem as biomoléculas que podem ser classificadas de vários critérios. Contudo, a principal evidência é a afinidade e a ação ou substrato. Então, a gente tem a hidrolases, que são enzimas que associam as moléculas de água, que promovem a cisão, a quebra de ligação covalente. Um exemplo, a peptidase, as ligases, que são enzimas que formam novas moléculas, unindo duas pré-existentes. Um exemplo é a sintase, a oxidorredutase, que são enzimas que efetuam transferência de elétrons, que é a oxirredução. Um exemplo é a desidrogenase, a transferases, que são enzimas que realizam translocação dos grupos funcionais com grupamina, fosfato, carbolina e carboxila de uma molécula para outra. Um exemplo é a quinase. Aliases, que são enzimas que atuam na remoção de moléculas de água, gás carbônico e amônia, a partir da ruptura de ligações covalentes. Um exemplo é a descarboxilase. A isomerase, que são enzimas que medem a conversão de substâncias isométricas, geométricas, sejam isômeros geométricos ou ópticos. Um exemplo é a impinase. Então, isso aqui, pessoal, é só para vocês observarem, porque a ação das enzimas requer um conjunto de fatores. Dois dos mais importantes são a temperatura e o pH. Nos mamíferos, por exemplo, as enzimas têm um ponto máximo de atividade ajustado para a temperatura corpórea relativamente constante desses animais. Se a temperatura sobe ou desce, as atividades enzimáticas ficam comprometidas. Então, essas são um pouco das enzimas, pessoal. Está ok? E nossa aula sobre enzimas foi essa. Obrigado por assistir. Estou te esperando na nossa próxima aula. Até lá! Estou te esperando na nossa aula.